Olá meus amigos, bem-vindos à Central de Concursos. Você está na instituição que tem o maior índice de aprovação do Brasil e eu sou Flávio Panec, que quero dar a você algumas dicas de como otimizar ou aproveitar melhor as suas aulas presenciais. Muitas pessoas acabam não aproveitando bem as suas aulas presenciais por alguns erros que são recorrentes. Nós vamos a algumas dicas para que você possa aproveitar melhor essas aulas. Veja lá. A primeira dica é desligue o seu celular. É uma recomendação óbvia, mas que muitos esquecem. Todos os telefones hoje possuem a função silencioso. Tocar um telefone durante uma explicação, além de ser muito desagradável, atrapalha todo o raciocínio do professor, quebrando o ritmo e prejudicando todos os colegas. Pense nisso. A nossa segunda dica é entre sem bater. A sala de aula foi feita para você. Você pode entrar e sair a hora que você quiser, sem precisar pedir licença. Se você chegar atrasado, entre discretamente. Não é necessário fazer saudação ou cumprimentar todos os alunos para que você diga que você chegou. Isto também atrapalha o raciocínio do professor e desvia a atenção dos alunos. Outra dica importante é a questão do material didático. Utilizar 40 materiais diferentes, além da explicação do professor, pode acabar atrapalhando você. Se concentre em um único material ou na explicação do professor. Assim, você consegue ter um foco melhor e não acaba desviando a sua atenção ou se perdendo na busca de informações que, no momento, não são as necessárias. Outra dica importante que você pode guardar é a questão das conversas paralelas. Conversar durante a explicação do professor acaba atrapalhando todos os colegas e também desviando a atenção. E a nossa última dica é a respeito do momento correto para fazer as suas perguntas. A aula presencial está lá e o professor à sua disposição, para esclarecer todas as dúvidas e dificuldades que você tenha. Mas tenha o time correto para a pergunta. Nunca interrompa o professor enquanto ele estiver falando, no meio de uma explicação ou durante um ditado. A interrupção abrupta do que o professor está falando pode quebrar todo o raciocínio dele e retirar o ritmo da sala. Portanto, procure aguardar o professor concluir a explicação, dar as observações, levantar as exceções e os seus exemplos. Quando ele concluir, seguramente ele dará uma pausa e aí sim eu levanto a mão e faço a minha pergunta. A pertinência temática das perguntas também é muito importante. Ninguém foi até a sala de aula para ouvir questões pessoais ou então tirar dúvidas particulares. Tente focar as suas perguntas naquilo que é importante para o concurso. Alguma dúvida pessoal, alguma questão particular, pode ser conversada tranquilamente com os professores informalmente, nos intervalos ou antes do início da aula. Estas são dicas que certamente vão fazer com que a sua aula se torne muito mais proveitosa e todos acabam ganhando. Lembre-se, o concurso público é perseverança, é foco, mas é também disciplina. O respeito aos colegas é muito importante. Bons estudos, um abraço a todos e lembre-se, nós da Central de Concursos estamos aqui torcendo pelo seu sucesso. Até lá.